Então eu recebo muitas sugestões. Por que não faz o Campeonato Gaúcho o ano todo e o Guilherme Inter entra lá na final? Quem é que vai pagar a conta o ano todo sem o Duplo Granal? No Frente a Frente dessa semana recebemos Francisco Novelleto, empresário e presidente da Federação Gaúcha de Futebol desde 2004. Nosso convidado vai nos contar tudo sobre o Gauchão 2018, que está começando, e também os seus planos para a Federação Gaúcha. Espero vocês! Frente a Frente, quinta, onze da noite. Frente a Frente, quinta, onze da noite.